o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do Léo Joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá e mais um volantão monstro Konami pelo amor de Deus quando me engano que eu te pedi nada eu te pedi nada mano manda o Tonali é o último giro aí só vamos só vamos não e mas vai vir o que para de secar cara eu sei que é a secada do bem mas não mano eu não quero Thomas Miller não mano não eu tô mais mil e não hora que bora rapaziadinha só bora lá só bora lá bora lá bora lá bora lá rapaziada só brincar Eu não vou reclamar não Porque Eu não vou reclamar não Tá abençoando a conta principal Pô, PEC da Jujuba Vem logo o Martínez, mano Não, mano Meu Deus, mano Eu acho que eu tenho o da Copa do Mundo aqui, cara PEC da Jujuba Tá aí, rapaziada Chegou aqui, ó Olha que delícia Menino Rafa Aquele unboxing maravilhoso Olha, a primeira que eu vou tirar Foi a que ele mandou pra mim do Do Palermo Camisinha rosa Ai, que delícia Palermão da massa Camisa do Palermo Pô, o cara é grande de mim, cara Camisa 10, velho Camisa do Palermo Mais uma pra minha coleção de time, né, mano Mais uma pra minha coleção de time, né Tá aí, ó Camisa dela do Palermo Da Loto Tá aí, a camisa do Palermo, cara Que da hora Tá aí, ó Obrigado aí pelo presente Rafa Vou até jogar em cima da cama, meu amigo Esse número 10 daqui um dia vai estar todo fodido Porque é bagulho emborrachado Da hora, cara Gostei da camisa do Palermo, do Rafa Ele mandou também aqui É do Brasiliense Essa aqui é Que ele mandou É do O DR, mano É até a torcida organizada Do Brasiliense Que isso Torcida facção Meu Deus Aí dá merda O povo Que isso, jovem Isso aqui é Isso aqui é do DR Tá ligado Tá do DR Aí, ó Tá aqui, ó Camisa de torcida Organizada lá Do Brasiliense Aí Grande Rafa Mandou aí pro DR Ele Ele mandou outro aqui também Mandou uma verde Não, na verdade A do Brasiliense Acho que é pra mim Ele falou que é do Real Madrid Que é do DR, né Depois ele explica direito Tá aqui Essa é do Real, né Do Real Acho que é a do Real Que é do DR A do Brasiliense Ele mandou pra mim Se não me engano Acho que a do Brasiliense É pra mim Aí, ó É a camisa do Real Madrid Que ele mandou pro DR Aí, ó Aí quando o DR vier aqui em casa Aqui ele pega Porque tem a camisa também Da Konami lá do evento Que é o clube tipo DR Tá aí E a caixa aí do Texas Burger Nós vamos mandar lá Pra casa dela, caralho Tá aí, cara Grande Rafa Miro Rafa Rafa é um monstro Mas, de maneira Brincadeiras à parte Obrigado, Rafa Aí de coração Obrigado pelo presente Pacífico de pena Mais um aí, ó Olha a conexão aí Quando você pede o orgulho de um Também vem tudo É tudo de orgulho querido Ô, caralho Precisa de mudar a porra Da Camila Não se gosta aí, cara Amarelo contra Amarelo Toma Fuga aí Comida Bateu uma salva de palma Aqui pro Prova Na Amarelo É o bagulho do Amarelo Do bugadão do Amarelo Caralho Ai, caralho Pô, caralho Olha a bola do rumo Ai, caralho Amarelo Amarelo Tural Olha a bola Ele inventou mais rumo agora Não, já tinha acontecido isso uma vez Na live minha É uma putaça, cara Caralho E o bagulho do Amarelo A bola Caralho Ih, uh O bugader tá puta lá, mano O bugader tá doido É uma puta, desgraçada É uma puta, desgraçada Ele fez de propósito Só pra fazer a paz da porta Ai, caralho. Ai, cara, não sabe nem jogar tudo, ele é reclamando, tá ligado? Ele acha que é comunidade, mano. Eu vou lá com a minha conta 2 só pra me telar, pra mostrar que essa porra funciona. Quem manda nessa porra é nóis pro, caralho. Nós manda mesmo, cara. Se não gostar, fica putinho, tem que quitar. No UB de 15 partidas eu consigo fazer 300 gols. Se ele não consegue, não tem dedo, é problema meu, né? O problema é dele. Ihuuu! Uhuhuhuhu! Você quer morrer, viu, Pascão, chica aqui do botão, né? Será? É, pô. Não tinha ouvido falar, mas eu achei que era onda. Bora pra cá. Lenda, mito esses negócios, né? Eu achei que era o Lendor bom, né? Lendas, mitos, né? E aí, perdeu a linha, perdeu a linha, perdeu a linha, o amarelinho. Puta que pariu, eles dois unicônicos iguais, isso aí é novo bug, olha lá, bura. Oi, bura, presta esse dia pra poderá. Bugar mesmo, confundir mesmo, não tô nem aí. Pessoal que a gente não sabe jogar, o que é que é? A única arma que eu tenho pra lutar contra eles é essa. Não, eu queria que tu tivesse com aquela amarela, a cabeça do Brasil, tivesse aquela amarela igual a dele mesmo ali, né? Porque essa aqui, essa do Brasil 2002, ela é que você vê que ela é um pouquinho diferente, ela pode distinguir. Ela não fica tão amarela, amarela, tá ligado? Aí é só pra gameplay avançada, viu, bura? Nós que enxarga muito bem, tá comendo. Tem uns avançada, né? Vai ver aí, pô. Nacassu. Uuuu! A barra de circuito do caralho. O circuito tá tudo aí, rapaz. Fica assistindo de camarote, né, Pascual? Foda, né, mano, o negócio? É, eu só posso, né? Ganhando dinheiro. Não, isso aí não rola dinheiro, não. Deve ser brincadeira que eu colo, mas você falou besteira. Eu não acho que rola dinheiro, não. Olha, pá. Deixa eu falar que tem a pôr. Tem gol. Tem gol também? Tem essa coisa de gol também? Tem gol, tem isso também? Tem, ó, eu vou, ó, eu sei, eu consegui, é 3x1 pra mim. Tem isso também, é? O Alcassu. É, meu interno. Tem essa também, é, cara? Sabia dessa? Essa aí é nova. Olha o Cassino da mais velha. As luzes brilham mesmo? Chega a brilhar tudo? Que ativo de aposta é lixo pra gente da casa de aposta de OEA, né, mano? É. Que isso, mano? Você tá falando aí dos pró? Não, não, não. Não estamos falando de pró, não. Menino honesto, só CPF bom, cara. Não mexa com esse negócio, cara. Mano, eu vou fazer um tutorial pra pôr no YouTube. É porque, ô, segundo os caras, quando colocasse o... As tudo, pô, acabar com o PlayStation, né? Xbox, derrubador. Meu Deus, cara! Eu tô lá no cu, olha a minha marcação dessa merda, pô! Eu tô lá no cu, cara. Merda! Ah, vai sim. Não, eu tô com uma discussão muito louca, né, mano? Porque lógico que a gente tem mais gente, porque tem mais uma parceira, né, cara? E olha, é um pinto que tem mais... Não, e outra também, né? Só isso também não, pô. É porque o competitivo, meu Deus, de que eu sei que fez aí... É porque o competitivo é levado pra lá pro PlayStation, né, cara? Então vai ter mais gente lá por isso. Pôr. Por isso que lá vai ter mais trapaça. Porque, por exemplo, o campeonato... É, tá ligado? 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 Ah, mas o PlayStation não é nem... Mas isso aí não é de hoje, não, pessoal. Mas isso aí não é de hoje, não, tá ligado? É porque eles atrelam muito a... O problema que a gente tá falando da PlayStation é porque eles atrelam tudo a culpa do PC e do mobile. Do mobile e do Xbox, pô. Nunca a culpa é do vagabundo do PlayStation. Nunca é do tipo da puta que joga com a porra do... É, Romário. Mentira, cara. Nunca é deles. Tá dando falta a minha, cara. Cara, o bagulho deu trânsito no meu jogador e o juiz tava dando falta. Olha lá, falta a minha, mano. Olha esse jogo, cara. Olha esse jogo que tá... Olha as faltas, cara. Que piada, cara. Jogar pra esses caras, cara. Que piada, velho. Tá que tomar no cu, né? Toma vergonha na cara, rapaz. Pra olhar, tem umas lendas lá. Pô, você até hoje... O cara com 140... Ah, cara. Não, rapaz. Esquece esses caras aí, cara. Se esse cara vai fazer isso aí mesmo, tá bom. Eles sabem que vai ser banido e a Konami vai tirar o banimento deles, cara. Então não adianta ficar aqui discutindo isso aqui, cara. Eles fazem o que eles quiserem, cara. Gaiola, eles que combinem entre eles, né? Que quem tem que fazer esse julgamento aí é a comunidade. A comunidade não fica passando pano. Não fica atacando live o dia inteiro aí. Falando que o Jardim que faz live não sabe jogar e fica reclamando. Então vai defender essa corja, pô. Leva pra casa pra almoçar. No almoço de domingo. Faz um churrasquinho e chama os caras. Olha, cara. Tá ligado? Isso negócio de ar lá no bagulho tá 140 gols, 150 gols. A Konami não faz nada, pô. Konami tá aqui, ó. A gente tá em live todo dia provando e mostrando. A Konami não faz nada. A Konami tem medo deles. Tá ligado? A Konami sabe que eles é tudo bibelô deles. Tudo bibelôzinho deles. Então ela mesmo passa pano pra isso. Ela mesma é ponivente com isso. Não adianta ela mandar 50 notas dentro do joguinho dela. Lá no site oficial dela. Tem conta sendo banida. Pra quê? Ela vai tirar o banimento daqui de uma semana. Uma semana ela tira o banimento. Um mês ela tira o banimento. Tá ligado? O problema não é esse, cara. Agora, o que adianta banir ou punir e não fazer mais nada depois? Vai voltar de novo. E eles voltam e vai jogar de novo. Eles que vão classificar. Eles que vão jogar mundial. E depois eles vão ficar batendo no peito que as pessoas reclamam porque não sabem jogar. Eles mesmo, mano. Ah, mano. Isso já tá cansativo, cara. Já tá cansativo. Criar conta secundária aqui. E vim com conta secundária ali, quinta e oitava divisão. Com gameplay de negro de primeira. Achando que a gente é idiota. Como se a gente não jogasse essa porra aqui todo dia. Entendeu? Cara, eu já tô cansado e saturado disso. O que adianta? Um bando de covarde que não tem coragem de botar a cara. E o dia que vai num evento, não tem coragem de falar assim. Ô, irmão. Você fez uma live lá e tava falando que eu sou bugueiro. Que eu ia falar na cara dele. É bugueiro sim. Trapaceirinho, vagabundo. Trapaceirinho, vagabundo. O que eu ia chamar a polícia pra você aqui pra te prender, seu vagabundo? Não é porra nenhuma. Quando dizer nada. E aí, bolo, né? Puxão. O ué, cara. E aí, bolo, dá. Ó, 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 bolo, dá. Não é nada, cara. Sabe bugar, bosta. É bugar. Fica à vontade aí pra telar aí. Puxa. Não, o jogo é tão zoado, cara. A tabela era lá no Ronaldinho, lá em cima, de volta. Ninguém bota a cara, tá ligado? Mas no chat de live, aí a gente fica fazendo piadinha. Eu quero ver se tem coragem mesmo de bater de frente. Tem que questionar. Mas nem caçar confusão com esses caras. Não é reitear ninguém. É cobrar. Cobrar. É questionar. Mas nós temos uma comunidade omissa, né, cara? Nossa comunidade, ela é omissa, né? Nossa comunidade, ela é omissa. Omissa e covarde. Ela é omissa e covarde. É isso que ela é. É coragem de nada. Tipo, tira uma onda, tumultua, causa. Mas na hora que o bicho pega mesmo, o bicho pega mesmo pra valer, que o chicote estrala pra valer mesmo, aí já pensa duas vezes. Tá ligado, mito? Tá ligado isso aí, cara. Tá muito pra, né? Cuidado aí com o que fala aí, meu irmão. O maluco aí é maluco cabernoso, tá ligado? Ó, toma cuidado aí, mito. Esse cara aí não gosta de ser afrontado, não. O maluco é zica do pântano, tá ligado aí, mano? Pô, o que eu quero é que morram, que não dependa do dinheiro desses filhos da puta. Tá ligado, mito? Um dia eu pegar um desses fazendo sacanagem comigo, eu tiver em live, meu filho, vai ser exposto na caruda. Pô, mas você pode ser exposto, não adianta nada. Não muda nada neles. Mas tem que expor. Tem que expor, tem que bater de frente pra logo o game. Mas tem que bater de frente, né? Tem que ter coragem, mas os caras não tem cunhão aí, mito. Ah, mas tudo mundo a mole, porra. Tudo mundo a mole. É, Fabião, nessa pegada, pô, o cara veio aí, cara, criou uma conta duas horas, né, que a live tá duas horas rolando. A live mal começou e o cara criou uma conta com o nome do Gabriel Franja, tá ligado? Duas horas. Foi comentar na hora que eu quintei uma partida, tá ligado? Achando que eu ia achar que era o cara, tá ligado? Piada, rapaz, esses caras. Aí se eu sou o cara, denuncia pra polícia. Denuncia pra polícia esse tipo de filha da puta aí, ó. Tipo de doente. É isso que eles são, um rano de doente de merda. Onde de doente de merda, tá ligado? Chamar a polícia pra esse tipo de filha da puta, tá ligado? Aí quando a polícia ia mandar a intimação que tem que aparecer na delegação, eu queria ver a cara de merda dele. Aí eu queria ver a cara de merda dele. Falso de idade ideológica, rapaz, vagabundo. Né, pô? Porque vai aparecer que você vai ficar aqui na live falando o nome do cara, achando que a gente é trouxa. Eles acham que aqui é o YouTube, tá ligado? Eles acham que aqui é o YouTube, né? Eles acham que a Twitch é o YouTube. Que a Twitch não entrega a capivara do idiota, não, tá ligado? O YouTube também entrega, né? Às vezes é até uma pegadinha. Tipo assim, você citar o nome do cara... Não, não é citar o nome do cara. Xingar o cara, porque sabe que eu xingo. A ideia não é... A ideia é pra eu xingar o cara. Xingando diretamente o cara. Como se fosse o cara. E não foi o cara, tá ligado? Eu corto o áudio e pego só você xingando o cara. Foi tipo assim, ó, o maluco xingando lá o próprio aí, ó. Exatamente. Não, pô. Olha lá, o Gabriel... Vai lá e faz o videozinho, pô. Aê, Gabriel. Deve conhecer o cara. Aê, Gabriel. O maluco lá tava te atacando na live dele lá, ó. Você foi lá no cast deles lá, ó. Tava lá te xingando lá, mano. Diz que tutelou. Tava no chat dele falando dele lá. Esses caras são doentes, cara. Quando eu falo, a mente maléfica, tá ligado? A mente podre, tá ligado? A mente podre, mano. A mente podre, doentia, tá ligado? Tomaram o cu. Toma que é de graça. Toma que é de graça nos 90 aí. Cacacinho te jambrou, seu idiota. Seu idiota. Toma essa jambrada aí, ó. Vamos, vem. Mama aqui, mama, mama. Vamos, negão aqui, vem. Mama, mama. Tá bom. Ó o bugador do Lothar. Vamos, cogumera aqui, mama. Mama. Acabou. Fica puto não. Acabou. Pode deixar de olhar automático. Você tá puto. Se mata aí, filho da puta. Se mata aí, filho da puta. Se mata aí, filho da puta. Mama, filho da puta. Mama, filho da puta. Que isso, jovem? Olha aí, quem foi que amarelo aí, olha aí. Fabião, isso aí é a nova técnica, Fabião. Você se ligou aí, todo mundo de amarelo. Olha aí, cara, filho da puta, escroto lá, xingado, maldito. Tá lá, ó. Só porque ele patou na cagada lá. Deu sorte lá que a Konami deu o golzinho pra ele lá. Na cagada. Tchau, tchau, tchau.